Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou relatar pra vocês um pouquinho da minha experiência depois que eu comecei a utilizar o Kefi. Eu sofria de ansiedade, no meu caso era ansiedade generalizada, muitos conhecem como TAG e também desenvolvia síndrome do pânico e a partir daí eu fui buscar tratamentos e alternativas para que eu pudesse melhorar. Eu sempre fui contra a tomar medicação porque eu achava que eu ia ficar dependente de medicação e tal, então eu fui procurar maneiras naturais para que eu pudesse melhorar a ansiedade. Então, eu fiz muito tempo terapia com a psicóloga que me ajudou bastante e tomei alguns fitoterápicos que não resolveram nada pra mim. E o último médico que eu passei, ele me passou um remédio muito forte, que era um remédio para... é um antidepressivo e esse remédio me deu uma gastrite muito forte e desde esse dia então eu decidi que não iria mais tomar medicação nenhuma e que eu ia buscar uma forma natural de me cuidar, de me curar de alguma forma desses problemas que eu andava passando. Então, numa dessas manhãs, eu pedi a Deus que ele me mostrasse uma forma de que pudesse me curar sem que eu precisasse de ficar tomando mais essas medicações fortes, né? Porque não fazem bem, né? Porque você melhora uma coisa e piora a outra, às vezes nem melhora e você só vai tomando medicação e não tem esse problema resolvido. Então, depois que eu fiz essa oração e Deus me mostrou de forma imediata o Kefi. Eu não sabia o que era, eu fui pesquisar na internet até que eu pesquisei, eu me aprofundei, descobri tudo sobre o Kefi e o Kefi a gente consegue ele de forma de doações, você não consegue comprar o Kefi, aí você compra ele e começa a produzir na sua casa. Então, tendo essas informações, eu entrei num grupo do Facebook de doadores de Kefi, então eu encontrei uma doadora aqui da minha cidade, no mesmo dia já passei lá, peguei essa mura de Kefi, né? E comecei a produzir na minha casa. De imediato eu conheci o Kefi de leite, que é aquele que faz o iogurte, né? O que é o Kefi? O Kefi é uma polônia de bactérias do bem, que vai repovoar o seu organismo, o seu intestino, matando aquelas bactérias ruins e enchendo de bactérias boas, que é o que faz bem para o nosso organismo. Não sei se vocês já ouviram falar, é o nosso intestino, não segundo o cérebro. Cerca de 90% da serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, ele é produzido no intestino e se você tem um intestino que está inflamado, ele tende a causar outros problemas, né? No meu caso, o que fez melhorar a minha ansiedade e a síndrome do pânico foi tratando o meu intestino. Quando eu comecei a utilizar o Kefi, né? Eu comecei a sentir uma melhora de imediato. No primeiro mês que eu estava usando, eu já senti uma melhora assim, que foi da água para o vinho. Eu já comecei a sentir mais disposição, comecei a me sentir mais alegre, mais feliz, já acordava de manhã animada, que era uma coisa que era muito difícil para mim. E foi passando o tempo, eu fui sentindo melhoras aos poucos, mas sim, em um mês eu já tinha um estado muito bom. Então, gente, eu percebi que o Kefi foi me ajudando a melhorar essa parte da ansiedade, que para mim é muito forte, porque eu tinha crises tão fortes que eu tinha que ir para o hospital. Eu chegava no hospital com muita temura, muita tontura, com muita falta de ar, eu tinha a sensação de que eu ia morrer. Então, para quem tem ansiedade, sabe o que eu estou dizendo, gente. E não é uma coisa boa de se sentir, eu já senti quase que todos os sintomas que existem na ansiedade. Então, o Kefi foi um presente de Deus para a minha vida, eu aconselho a todas as pessoas que sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, gente, trate o intestino de vocês como probióticos. Use o Kefi de leite, o Kefi de água, o kombucha, são probióticos naturais que você pode cultivar na sua casa e que você vai ter um resultado muito bom. Bom, esse é um dos benefícios que eu estou falando, é tratar a ansiedade. Mas ele tem muitos mais benefícios que podem auxiliar na vida de vocês. Vocês podem procurar, tem videozinhos no YouTube falando de benefícios do Kefi. Então, vocês que têm interesse em saber mais sobre o Kefi, se aprofundam, a gente pesquisa, vai no Google, pesquisa os benefícios, veja o que ele faz na vida de vocês para que vocês possam também ter uma melhora na vida de vocês, sem ter que ficar se entupindo de medicamentos e se cuidar de uma forma natural. Aí, então, eu tive essa gastrite no estômago e eu vivia de homeoprozol, gente. Gente, a médica que me tratava, ela me passava homeoprozol, era todos os dias de manhã, eu tinha que acordar e tomar homeoprozol. Depois do que eu fiz, gente, nunca mais homeoprozol na minha vida. Vocês não vão acreditar, mas aquele problema de queimação, aquela azia, aquela queimação que tem, para quem tem refluxo também, gente, desapareceu tudo. Nunca mais na minha vida eu tomou homeoprozol. E vocês sabem que homeoprozol é veneno, né, gente? Então, quer tratar gastrite? Quer tratar problemas no estômago? Use o Kefi, gente. E se vocês duvidam que isso é realmente verdade, experimenta e depois vem me contar se realmente funcionou. Porque eu tenho, eu produzo na minha casa o Kefi e eu tomo todos os dias, já tem um ano que eu estou utilizando o Kefi. Eu também sofria de fibromialgia. Essas dores da fibromialgia me ajudaram muito o Kefi também a melhorar essas dores. Eu, antes, eu vivia sempre de anti-inflamatórios, hoje eu já não tomo mais anti-inflamatórios. Além disso, o Kefi, ele aumenta a sua imunidade. Então, gente, eu tenho usado o Kefi de água todos os dias. O Kefi de leite, por ele ser o iogurte, ele é um pouco enjoativo, assim, para você tomar todos os dias. Então, eu dei uma paradinha e vou alternando e uso mais o Kefi de água. O Kefi de água, você pode tomar ele de manhã, em jejum, e durante o dia você vai tomando doses dele. Eu já acostumei com o sabor do Kefi, no dia que eu não tomo, eu sinto falta dele. Eu não fico sem, porque eu sei que ele me trouxe muitos benefícios, que me ajudou. E o que eu tenho hoje, o que eu conheço do Kefi, eu passo para as pessoas, eu falo, eu conto a minha história, eu faço doação do meu Kefi para as pessoas, também tenho esses benefícios. Porque o que é bom, gente, a gente não tem que guardar para a gente, a gente tem que passar para os outros. Então, se vocês quiserem também receber um pouco desse benefício que o Kefi traz para a gente, vocês entrem em um grupo de Facebook que tem doação de Kefi e procurem alguém da cidade de vocês que possam doar e que vocês possam também ter melhoras. E deixem aí os comentários se você usa o Kefi, o que você teve de experiência a respeito do Kefi. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também possam se beneficiar do meu relato, da minha experiência sobre o Kefi e que também vocês possam ter melhoras na vida de vocês. Então, gente, se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para que vocês possam ver os próximos vídeos e tchau, tchau!